Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto E eu sou o André Fiano E hoje nós vamos contar pra você As melhores histórias do cotidiano De uma besta dele Vamos lá, agora você vai nos contar O caso do seu pior ataque Que virou um história engraçada É isso mesmo? É, depois de um tempo, né? Porque pra mim ele é uma hora E pra quem tá pensando aí Que foi com um canecorso, pitbull Alguma raça de guarda Não, foi não Foi um golden retriever Eu tava aprendendo a destrar cachorro Então eu tava fazendo um curso Lá em Cotia E o cara tinha um sítio Então tinha um monte de cachorro E eu era meio estagiário dele Ele falou assim Vai lá, Decao, solta os cachorros Vai lá, Decao Vai lá, estagiário, vai lá Só que ele me explicou Que eu tinha que soltar Esperar os cachorros Irem até o Granado Alguns E depois soltar os pequenos Tinha uma ordem É, tinha uma ordem Eu não sabia disso E eu fui só soltando Abrindo as bairras E os cachorros foram descer E pum Aí chegou uma hora Que eu ouvi um barulho Aí eu olhei pra baixo O golden retriever Tava com o Jack Russell na boca Assim, balançava o Jack Russell pro lado Eu falei, ferrou Agora não acontece o Jack Russell Porque o Jack Russell Parecia uma bandeira É, parecia um pano Porque o Jack Russell Nesse tamanho O golden era gigante Quanto pés um golden? Quanto pés um golden? Puts, uns 40 quilos? Pua Gigante Eu não sabia apartar de briga Eu nunca tinha apartado uma briga de cachorro Desse nível assim Que ele tava querendo matar o Jack Russell Eu fui lá Achei que eu tava bafando Dei um abraço nele assim Um matagold É, um matagold Exatamente E o cara voltou na minha virilha Nossa, na zona da minha Na zona do agrião Aí você vê aquela luz A vida passando Sua vida passou na frente dos olhos Passou A minha era do meu filho Se eu quisesse ter algum filho Já era Só que tinha um cara Que era pra estar me ajudando Ele tava Desculpa a palavra Mas ele tava cagando de rir Olhando eu, gritando Com o cachorro grudado na minha virilha Pra eu tirar o golden retriever da minha virilha Demorou Porque eu tive que puxar ele Pelo coming out Assim Ele tava muito bravo O Jack Russell No lugar dele sair correndo Ele ficou voltando Pro golden retriever Nessas horas Que tem reforço Exatamente Ele ficou muito bravo E minha perna lá no meio Ainda bem que foi a perna, né? Que foi a perna no meio Exatamente Imagina Que é o que a gente tinha arrancado Que foi o Velho Sergou pra caramba Pois é Então antes de ter preconceito com o Pitbull Lembra dessa história Exato Tchau 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 Tchau